O Pé Grande, o Yeti, o Sasquat, você com certeza deve achar que eles são o mesmo tipo de animal, né? E se eu te disser que não? O QUÊ? Essa é uma dúvida que muitos têm, mas hoje vou responder essa dúvida sobre todas essas criaturas, bora lá! O Pé Grande é um gigantesco primata que dizem que habita as profundezas da floresta da América do Norte. O Pé Grande, podendo viver em grandes bandos com até 23 indivíduos, as cores deles podem variar dependendo da sua espécie com as cores preta, marrom, pelos ruivos, amarelo queimado, cinza ou até branco como o abominável homem das neves e o gigante da Sibéria. O Sasquat, que já é por muitos a mesma coisa que o Pé Grande, é aí que você se engana, eles são parentes próximos e descendem do mesmo ancestral, mas são diferentes em comportamento e na sua anatomia. Ele é mais alto, tem braços mais longos e mais músculos, e não tem nenhum medo de humanos, é muito mais feroz que o Pé Grande. Yeti? Já o Yeti já não tem mais nenhum parentesco com nenhum desses dois, ele é uma criatura mais bestial, semi-quadrúpede, tem uma velocidade incrível, e tem gigantesco dentes e garras e marfins como os elefantes e javalis, já tá aí uma boa diferença. Amigo mais e o abominável homem das neves? Bom abominável homem. As lendas neves não tem nenhum parentesco ou relação com o Yeti, ele é uma das espécies de Pés Grandes que eu falei anteriormente, o Pé Grande e o Sasquat descendem do mesmo ancestral, o enorme gigante Optechus, o maior primata que já caminhou pela terra. Já o Yeti não sabemos qual a descendência de animais extintos ele tem, mas as lendas contam que ele seria descendente do Grande Rei Macaco. Vocês já devem estar pensando no King Kong né, mas não é, ele é descendente do Rei Macaco com uma oga. Você aí, se afasta da minha mulher. Shrek? Eu? Não sabia. Meme! Aprovado. Muitos paleontólogos não sabem o que pode ter levado a extinção do ancestral do Pé Grande, mas na minha opinião eles eram caçados por seres humanos primitivos até sua quase extinção, até que eles tivessem que se esconder de nós até os dias atuais, pois eles teriam medo do que podemos fazer com ele. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, caso tenham outra dúvida é só mandar nos comentários abaixo. Tchau e até a próxima. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho, assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado. Tchau e até a próxima. Não, 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 não